e será mano é um pouquinho mais para frente ali ó eu vim pescar aqui você já veio aqui já veio meu tio aqui e se você tá falando mano é um pouquinho mais para frente você tem que ver se tem um trio ainda que faz sempre que eu vim aqui tinha um triozinho para chegar perto no rio eu nunca vim aqui mano e agora se você a mata cobrir o trio lascou tem que tentar entrar ali mas dá ou é ali não é porque mudou muito faz muito tempo que eu vim aqui né eu acho que ele vai ser o lugar mais mais uma merda que vai ter para entrar e a nossa lascada bom vamos ver se nós acha aí após que e é pois que é tudo fechadão mas eu acho que não vem eu acho que não vem mais ninguém não tá será velho é tá bem diferente quando eu vim eu acho que não veio mais ninguém não quando eu vim aqui tava bem mais limpo então vamos vamos parar o carro lá e nós já já vi se consegue entrar nessa trilha e será o hélio que dá para ver acho que dá sim vai ter uma marca de trio aqui ó eu acho que aqui sim só que dá problema deixar o carro que não acho que não né mano acho que nem é difícil alguém vir aqui ó tem pegada ali ó tem pegada uma pegada ali ó e será tem mesmo uma pegada né é oi 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 né não trouxe nenhum facão nada vem eu achei que era rio aberto tipo lagoa não mas antes era bem mais limpo aqui velho que agora a mata fechou né faz tempo que eu não venho aqui também não tá mais vim pescar o cara os bichos os pernilongos já tá moeda eu aqui velho mas cuidado com cobra esses bichos a gente vai ter sonhando então galera os pernilongos tá me mordendo aqui cara o pernilongos tem bastante achei 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 o rio achei o rio e lá achei falei para você velho cara que local sinistro mano caramba né ou sabe o que que eu imaginei olhando ela aqui mano imagina fazer uma uma casa na árvore aqui ó esse árvore dava certinho caraca olha perto do rio fazer um bunker a pescada ali de cima nossa nervoso mano eu teria que fazer uma casa aqui galera ó de madeira e passar uma noite aqui assim nossa imagina que massa velho e o guia e bateu uns buracos aqui não sei se é de bicho e cuidado cobra velho nossa mano e agora quando é passar ali velho lá por cima vai na frente aí e os pernilongos tá me mordendo mano olha aqui galera ó ó bicho na mão e tá bem fechada a mata aqui velho dá para ir aí e vai até mais um pouco ali ó até até aqui ó aqui aqui ó aqui dá para mim peraí que eu vou ir tentando é o bicho tá me mordendo aqui tá bem rasinho velho ai eita pega e olha uma garrafinha de refrigerante aqui hein ah e como é tem alguma coisa aqui dentro hein e só que não é isso que é de peixe olha aí pedra esquisito hein pedra mano por que será né não sei eu acho que era chumbado isso para pescar deixa eu ver oi mano dá para entrar no rio ali mano é bem rasinho aqui ó não sei se é porque choveu um pouco abaixo eu vou falar uma coisa para você você é uma anta tá porque você não pegou no carro o que a bomba é um aço o seu é o seu mané demais né você não queria que eu pegasse né lembrei velho tem que eu vou lá buscar é bom mas peraí vamos ver cara só que é o seguinte o primeiro vamos passar o lugar aqui não mas ela falou falou para mim que dava para estourar ela debaixo da água que tem que ser fumaça é isso que eu quero debaixo d'água mas aqui é raso então mas ali 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 eu acho que é um poço fundo ó na frente quer ver joga uma pedra para ver ver mas você vai entrar lá tá precisar eu entro ué eu acho uma pedra aí e ela parece que tem lá uma pedra ó olha lá o isopor aqui lá isopor isopor o pau vai afundar mas é lá ó ó lá eu acho que afunda não sei não eu acho que é assim o que é isso dali dá para ver e o certo é uma represa velho represa é tipo assim aqui eu acho que tem muita pedra eu acho que o certo era tipo uma represa é porque aqui também é nossa velho bicho desgramado será que a água não vai levar a bomba embora então isso que a gente amarrar ela numa pedra e jogar para afundar e aí ela uma pedra bem pesada daí ela ela não anda não mexe então ó nossa mano tem gente aí tem de lá né ah tem de lá peraí e se escutou tem será que alguém machucado será que alguém se machucou eu escutei um gemido foi isso oi é oi é que é a lei oi oi é oi 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 quando a gente eu Oi! E agora? Não sei, mano. Isso não é história, essa bomba aí, o cara acha ruim. Se tiver pescando. Só que não é bom a gente dar uma andada em volta e ver se a gente encontra alguém. Boa tarde! Veio daqui mais ou menos desse lado ainda. Hã? Tá lá, né? É. Quer dar uma olhada lá? Cuidado, mano, vai que o cara tá armado aí. Porque se for caçador, ele confundir nós com o bicho, Thiago, ele vai atirar? É, então. Opa! Vai vir daqui, não vem? Não vem dessa direção pra lá, eu escutei, ó. Tem uma trilha, a trilha continua aqui, ó. Mas não tem nenhum carro ali fora, velho? Vai na frente aí, que se confundir que eu atira, você não atira nem mesmo. É que eu tô aqui logo atrás. Boa tarde! Tem alguém com um chinelo estranho, né, pro bicho? O bicho tá lascado, não tamo com o facão com nada. E agora? Cuidado, mano. O que é um a onça, sei lá, um... Qual que é esse cateto do porco do mar, tá ligado? O que é esse cateto do porco do mar, tá ligado? Não tem nada aí, Fih. É, então. Porque lá tem um cento, a gente bate toda hora fora, Fih. O javali, né? É, o javali que fala, né? É, o javali. E aquilo lá anda só em bando, velho. Ah, cê é louco, mano. Se não encontrar aquilo ali, ele vai tá lascado. Eu pulo no rio, será que eles entram no rio? Devem entrar, filho. Vai ter mais trilha pra lá, ó. E agora? Ah, já ouviu o nóis, né, velho? Hã? Já ouviu o nóis gritando aí, né? Tem alguém aí? Viu que vai subir como nessa porra aí? Fih, se for o javali do bicho do mar, Thiago, já pulo na área, Fih? Grudo na árvore? Não, abandona não. Não, subo na árvore, Fih. O javali vai vir atrás, hein? Pô, tem coisa aí, Fih. Tomara que você corra, né, gente? Tem gente aí, ó. Tem gente aí, ó. O que que tem ali? Tá vendo o chapéu, filho? Descultou? Descutei. O que tinha que ter uma barraca? Eu não sei. Tem gente aí, caralho. E agora? Quem? Te chama pra ver? Oi! Tem alguém aí? A gente passou a noite, tá? Passou a noite, que é uma barraca que ele não é? Não parece. Oi! Tchau! Tem gente aí. Tem gente aí? Tem gente aí... Tchau, né? Ué, tá cheio de coisa aí, tem gente aí mano, tem gente aí, tem gente aí, vamos embora mano, vai que tá armado aí com esse caçador, vamos embora, vamos embora. Pô tchau, mas aquele grito vai, se alguém precisa de ajuda, será mano, tá meio que um gemido véi, então é melhor a gente dar uma olhada ali, continuar um pouco mais a trilha, caçar assim uma coisa, será mano, você que tá precisando de ajuda véi, o que que tá precisando de ajuda, não sei o que eu faço não, acho que só a fita do carro, você trouxe, não, eu vi isso aqui, Tem medo de ser caçador, tá ligado? O fora confundido é com bicho, e atirar é menor, é isso que eu tô com medo, por causa da pessoa tá aqui, coisadão na conversa, e se tem caçador aqui, tem bicho né, e não tem nada, nem facão, nem nada pra se defender aqui, merda véi. E agora o que nós falamos, não sei, vamos gritar, ver se alguém aparece.